Uma cidade inteira apavorada, comerciantes atentos, muitos estão com medo de sair de casa. A preocupação está muito grande, a cidade nossa quebra para cá, tem um povo para morar, um povo tudo bom, sabe? Está tenso, todo mundo com medo, né? Eu saio também três horas da manhã para vir para a padaria e a gente fica com medo, né? Como dizem, que a justiça faça alguma coisa, né? Isso é um perigo para nós, para toda a sociedade. Jandaia está a 120 quilômetros de Goiânia e tem pouco mais de 6 mil habitantes. Mas o que aconteceu para tanta gente ficar assustada? Quem está provocando tanto medo? Esse é Roque Leno da Silva, suspeito de ter matado brutalmente Igno da Silva de 54 anos, minutos depois do crime, andando nas ruas da cidade. O crime que chocou a cidade de Jandaia aconteceu aqui nessa rua, a rua Samaria, no setor Adão Esteves. Foi nessa casa que Igno da Silva foi morto com golpes de machadinha. Segundo informações da família, seu Igno morava na zona rural, trabalhava como serralheiro e teria recebido uma herança da venda de uma fazenda. Ele foi atraído aqui para a cidade, estava inclusive em um bar que fica aqui na esquina e lá ele encontrou com os dois suspeitos. Eles, depois de algumas horas ali nesse bar, teriam vindo para essa casa. Já era madrugada, do dia 22 para o dia 23, quando os dois suspeitos utilizaram uma machadinha, mataram o Igno aqui, colocaram fogo na casa e também o corpo já foi encontrado carbonizado. Os vizinhos repararam a fumaça saindo aqui dessa casa, acionaram o corpo de bombeiros e também a polícia. Assim que os militares chegaram aqui na casa, eles encontraram o corpo já todo carbonizado. A família demorou quatro dias no IML para fazer o reconhecimento. Depois do crime, um dos suspeitos fugiu, mas foi preso minutos, horas depois do crime, porque a polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança e foi até a casa onde ele morava. Lá nessa casa, a polícia indagou ele, perguntou se ele estava aqui. Ele disse que não, mas a polícia tinha imagens que comprovavam que de fato ele estava aqui. Inclusive encontrou marcas de sangue no chinelo e a machadinha utilizada no crime. Ele ainda está preso. Mas a preocupação da cidade e também da família é agora com outro homem que estava aqui no dia do crime. Um segundo suspeito, Roque Leno da Silva. Ele está foragido e, segundo a família, está na zona rural. Ele já teria batido em algumas fazendas pedindo alimentos, inclusive veio até a cidade, conversou com a irmã e também com a mãe. A família agora, além de justiça, está preocupada com a segurança de vocês e também dos outros vizinhos, né? Isso mesmo. A gente pede justiça, justiça para prender esse homem, porque ele é muito perigoso, não é o primeiro crime. E todos os crimes dele é com requinte de crueldade do jeito que ele matou meu ex-marido. Nós estamos com medo, a sociedade está com medo, a família está com medo. Não pode ficar impune. Aqui nessa casa, onde o crime aconteceu, inclusive ela pertencia ao Roque Leno da Silva, que está foragido. Ela não tem muros, é apenas uma cerca, não tem portão. Os vizinhos aqui estão todos preocupados. Mantém os portões fechados com a preocupação que ele volte aqui. Mas segundo a família do seu ígno, eles disseram que ainda não veio ninguém aqui e que, inclusive, tudo está conforme no dia em que o crime aconteceu. A gente vê que as paredes estão queimadas, existe muito material queimado ali no chão, inclusive um fogão que está sem botijões de gás. E, possivelmente, essa cena aqui seria a mesma, deixada pelos policiais, pelo corpo de bombeiros, logo depois que o corpo foi retirado. Aqui a gente mostra que a janela foi forçada. A gente não sabe se foi o corpo de bombeiros, se foi vizinhos ou até mesmo a polícia, que forçou essa janela aqui para abri-la no dia em que a casa estava pegando fogo na tentativa de entender e ver o que estava acontecendo lá dentro. A gente vai circular por aqui para nós vermos como está o outro lado. Aqui tem uma porta, ela está fechada, inclusive a gente vê aqui que está trancada, e a outra parte aqui da janela. O medo não está presente só nas ruas da cidade, mas também na zona rural. Fomos até uma chacra onde, segundo a família da vítima, moradores ouviram barulhos à noite no meio da mata. Mas ninguém estava no lugar. A suspeita é que tenham se mudado provisoriamente com medo do suspeito. A polícia civil está investigando o caso. A gente está recebendo informações de que Roque Leandro da Silva encontra-se em matas na zona rural de Jandaia. E todas as informações que são recebidas, tanto pela polícia civil quanto pela polícia militar, estão sendo checadas. Enquanto o homem não é capturado pela polícia, resta apenas uma alternativa para os moradores de Jandaia. Pedir justiça. Justiça! Justiça! Justiça!